Salve rapaziada, passando aqui pra pedir vocês pra inscrever no nosso canal secundário Starclips, beleza tropa? De vez em quando vamos estar postando um vídeo lá, beleza? Então eu conto com vocês, vamos bater no meu inscrito lá tropa Vou deixar o link do canal no comentário fixado, só vocês clicar no link aí e vai direto pro canal, vocês se inscreve lá, beleza? Conto com vocês então, então é isso tropa, só isso mesmo, bora pro vídeo Quem vai querer a minha vida? Quem vai querer, deixa eu ver esse cara mais um pouquinho Vai lá, 4x4 vai mesmo Já é uma equipe, tá no meu Doide Vou like Ai doide Ai doide Ai doide Taca sense? Taca Taca Salve Salve Salve, parabéns pra Emily Pra Renato também Então é muito bom O que é isso? Ah Ah, nem f... Que isso? Tu segurou o dedo três tiros Que é isso? Segura o dedo dentro da mira da cabeça Pula na mira daí? Eu aceito lá Eu não topei Pula na mira Pula na mira Pula na mira O primeiro povo gritou aqui Pode vir Pera Pode 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 Manda a CLV E o quadscot é como está Não, cara Bateu o recorde Foi o recorde, sei Foi o recorde apagado dela? Quero ver a cara dela, mano Qual foi a cara dela? A cara ia saber que ia sair Que ia sair, né? A cara ia saber que ia sair, né? Que ia sair, né? Meu Deus da minha Meu Deus da minha Jagando aqui 500 pessoas em knife Caraca Jagando aqui 500 pessoas em knife Caraca Tapete, parceiro Comemoração intensa Pera, rapaz Fala aí Explica um negócio que ela fez Que eu não assisti bebendo Mas... Que que ela fez? Pra ser tão rodeada Caraca Que que ela fez? Caraca, rapaz Website Caraca 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 E agora, tanto faz, eu já chorei demais. 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 E agora, tanto faz.